Fala galera, novamente aqui no canal vai fazer outro react, mas vamos começar a só dizer uma coisa pra tudo Primeiro link de inscrição é meu canal de rap, isso mesmo, eu lancei lá recentemente rap do Itadori Paranobara Quer saber como ficou o rap do Itadori Paranobara? Confere o primeiro link na inscrição e se gostar, inscreve lá pra gente bater a meta de 900 inscrição Rumos a 900, aí quando bater 900 vamos rumo a 1k nesse meu canal de rap Então ó, confere o som e se inscreve lá pra gente bater essa meta, tá bom? Então vamos aqui para o canal do Miranha Planejado, Chainsaw Man E o golpe tá aí, cai quem quer né Cara, eu ouvi falar que tem participação do Deus Enigma e da Mystery, cai Então vamos ver aqui o que o Miranha vai trazer pra nós O cara é bom, na moral, o cara é bom, sem mais de nós né Tá, deixa eu ver se eu entendi, tem um demônio dentro de você? É, é por aí, na verdade eu não tô achando, poxa O que que foi agora? Meu nome não é esse Cala a boca Mas eu não disse nada Você não é, cala a boca e me beijar Onde a gente estava? Seu cachorro Eu? Cala a boca Dendi, olha, eu não quero chamar você de retardado, mas só tem nós dois aqui Que nem o demônio desse cachorro fizemos um traço Não, meu nome vai se rasgar Não, seu nome é muito ofensivo Não, é É aqui Ariel a máquina O forte, o forte, o forte, o forte é o soco que eu vou dar na sua cara Que tal Kratos, deus da guerra Kratos é foda É que Ariel é É que Ariel é Não, não Tom e Jai, eu sou o Tom e você é o Jerry Não Só me serve aquele jogo Lógico que não Não, não Menino Ney Que? Não Menino Ney é foda Ai meu Deus, não, não Voicemaker Não Voicemaker? Não, puta que pariu Lua de pedido, lua de pedido Não De rock Não, que de rock o que? Jason, sexta-feira, três Que cara? Não, não Procurando Nemo, não se fala mal Não, não, não Procurando Dory? Não, não, não Procurando teu pai? Que pesado Ah, que tal Boquita Boquita, Boquita, Boquita Mas isso aí já era Tudo errado Perfeito Tá, tá Boquita é foda É o seguinte Ô, doqueta Você sabe que um dia eu vou morrer, né? Ah, não Tá ligado E você sabe que espécies como você Demônios, você diz, né? É, isso aí Vocês podem possuir Nós humanos E aí Eu só queria A voz não parece No Boquita No Boquita, né? Você pode pegar o meu corpo Emprestado Pra conseguir realizar os seus sonhos E os meus também, né? ai digi ai ai mano ta quieto tá ligado eu fico até meio emocionado essa música é foda sabe que eu te amo né cê sabe olha os rios deus quem ama jazomba quem é o sapaginho quem é o meu ninesinho que não quer morrer o rio é foda você você não ta pensando naquilo não né eu ainda vou apertar um espeitinho eu ainda vou conseguir puta que pariu e ai foi isso ah sim mas e você, você parece gente boa ih sabe de nada como se eu não é você nunca falou que o seu nome ainda ah é maquima maquima? maquimulha maravilhosa e ai vamos pagar a conta agora? maquimulha maravilhosa não é boa né é então mamá não vai dar eu to duro foi mal em qual sentido? os dois mas eu quero que você e isso pode ser difícil para lidar mas como uma flama que curta uma canela a canela a canela envia a flama mas não é ela não é trabalhamos com um contrato e tudo entrou não sai mais a gente tem até um slogan ah é? qual? caso saia maquimata caraca bom esse vai ser seu parceiro de trabalho na caça aos demônios você vai aprender muito com ele ainda aqui denji, denji e aqui ah, denji aonde? aqui viado hum 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 hahaha não, 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 não gostei não gostei dele não não colou tá ligado? sabe quando você olha para pessoa e não bate? Carinha de Saske aquela carinha de quem quer vingã Xaringã, sanguizuga, nananana hum eu senti isso também viado olhei pra ele e não teve conexão entende? Tipo, minha opinião tá ligado? Nada contra Eu sei que parece que ele é o Naruto, eu o Sasuke, você é a Sakura. Não, mas só parece mesmo. Tipo, eu atrai de vingança, ele sem pai, sem mãe. Daqui a pouco ele mete um Tô Certo da Teba Iô. Aí já não... O Real, mané. Falou tudo agora, meu nome. Já tô até gostando de tu. É? É. Ah, então vamos lá. Não, não. Pera. Pera. Me ajuda aqui. Vou te ajudar. A Sakura é muito foda assim não, hein? Acho que eles vão se dar bem. Então, viado. Como eu tava falando? Não, pô. Vai ficar no chão. Levante o sinto ali, fica mais confortável. Pô. Ah, já tô sem rim. Se eu ficar sem pulmão também, eu tô fodido. Mas aí, na sua cabeça, acho que você realmente iria virar um caçador de demônio. Então isso daqui é entrevista de emprego. Aham. Só que tem um porém. Pra atrapalar com nós, não pode ser qualquer merdinha igual você, não. Não, nada contra, tá ligado? Nada contra. Tá bom. Fica na moral aí, buqueta. Tá falando com quem ainda, Odel? Ah, meu pai. Ah, acho que você não entendeu o recado. Mas olha aí, irmão. Deus te abençoe. Tomou junto, muda seu. Vai. Voa. Precisando? Foda o toque. Filha da puta, carro do leite! Cara, tá doendo do leite! Ah, tá doendo do leite! Ah, tá doendo do leite! Filha da puta, tá ligado? Suco do animal! Veja a bola e começa a chutar, viado! Percebe que tu também é muito fã dele, né? Não sai do chão! Capitão América. Ah, mas vocês dois abraçadinhos ficam tão fofinhos. Por que caralho você escolheu esse moleque, hein? Ah, é porque ele é diferente. Diferente, é? Aqui, olha pra ele. Você acha mesmo que eu chamaria esse garoto se ele não tivesse nada a nos oferecer? E eu tenho? Claro que tem, meu amor. É, eu tenho. O que eu tenho? Um demônio. É, eu tenho um demônio. Pera aí, eu tenho o quê? É, eu tenho um dos raros casos em que um demônio se possui do corpo de um hospedeiro. Porém, o hospedeiro continua consciente. Com isso, a Rengi teria controle total sobre o seu poder. Tornando ele uma de nossas principais armas contra as maldições. Você já virou um Jujutsu? Boa referência, boa referência. Você lembra de uma vez que você virou esse demônio? O que é que eu lembro, Marromiano? Bring that shit back, bitch, I'm stylus. Black cup, big t-shirt, don't man. Watch on my wrist, but I broke that. Diggas talk crazy when I'm pulling up inside. Bring that shit back, bitch, I'm stylus. Black cup, big t-shirt, baby. Watch on my wrist, but I broke that. Diggas talk crazy when I pull up inside. Mile high, fuck up first class, I'm the pilot. Man, man. Primeira missão sua, então. Se liga. O que é isso? O que é isso? Era só abrir a porta. Tapa aberta. Onde está uma criança do outro lado? Se pega na vista. Obre as tensão, mano. Que baguei ali? É. Quem são vocês? Testemunho jová? Vai lá, Diggi. Testemunho jová. Pra quê? Ué, pra matar ele, vai. Caraca. Tô vivo, hein? Tô zoando, moinho, moinho. Nem no set você precisa de um minuto, paizão. Imagina pra matar esse bicho aqui, pô. Nunca comeu ninguém pra meter no reza. Ah, boqueta. É que eu acredito na lei da atração, né? Ô, peraí! Esse tipo de atração não, mané. Que brincadeira, caramba. Foi mal, mané. Foi toda ideia da street. O que é a street? Street mencionou a cabeça do meu papo. Olha só, roubado. Se tu continuar com essa gracinha, além de eu tirar você desse trabalho, eu mato você e cada um da sua família. Ih, caralho, chegou atrasadão, hein, você? Ahn? Minha mãe morreu do anso cardíaco e meu pai se suicidou porque devia pra um agiota. Se quiser me matar, vai em frente. Você acha mesmo que eu tenho a mão a vida? Caralho. VG. Você já conquistou alguma coisa nessa vida? Sei lá. Consegui decorar meu CPF. Você tem algum objetivo de vida, porra? Tentei agora, né? Perdão, perdão, perdão. O que que cê falou? Perdão aos peitinhos. Ah, eu não vi isso, não. E qual foi? A menospiração dos amigos, mané? Eu vou lá. Quando tu for, pede pro seu pai vim te buscar. Graçadão, hein? Deixa eu ver se eu que... Caralho, edição limitada. Tá podendo, hein, bichão. Vou levar a dessazinha aqui, se eu não se incomodar. Na próxima vez, puxa cardíaco. Relaxa, boqueta. Eu consigo me defender. Eu só vou te chamar quando realmente for necessário. E quando vai ser necessário? Ah, sei lá, mané. Quando uma mina estiver em perigo, talvez. Puta que pariu, só pensa nessa porra. Obrigado. Ô, bobão. Fala. Quem é esse? A gente decidiu que... Você e o Aki não serão mais dupla. Ah, boa. Não tava se dando tão bem. Porque eu quero, caralho. Ai, papai, apaixonei. Boa tarde, boa tarde, meus lobos. Ah, me tirei. Ah, parece que sua dupla nova chegou. Só toma cuidado. Que essa aí é puro golpe. Sai da frente que a mãe tá na área, caralho! Que? Você tá achando que você é quem? Chega aqui gritando pra caralho, chutando a porta. Você... Você é perfeita, mulher! Você é perfeita, mulher! Ela também é considerada um infernal. E igual a você, ela tem controle total sobre o demônio. Menos sobre ela. Ah, meu pau. Vocês vão fazer um teste em... Pode ser dupla de três? Fica quietinho, meu lindo. Fica, fica. Ah, fica do jeito que você quiser. Então, se vocês falharem nesse teste, os superiores vão demití-los. E como vocês já sabem, caso saia, a maqui mata. O que é isso aqui que eu faço, minha filha? Sabe que os demônios fogem de mim só de sentir o meu cheiro, né? Porra, tá fedendo tanto assim? Não é isso não, palhaço. É que antes de ser o infernal, eu já fui um demônio que até hoje muito tem medo de mim. E você, me conta? Ah, então, eu tinha um cachorro, né? Cheiro de sangue! Bora! Deve ser um demônio! Que batalha primeiro ganha! Cheiro de quê? Pra onde você tá com o que você tá indo, mamãe? Muito, muito parecido com a Powerball. A Mystery é a melhor devoladora da Powerball. Pensa num cú. Então, toque na minha frente. Oi, se ele tá atacando. Ah, ele tá de boassa. Mói, não é silvio. Eu ia até falar com vocês pra tentar tirar as paradas aqui com cuidado, né? Porque vai que essa cú explode, aí joga merda pra todo lado, Ah, demoróida, gerar os contamina. Xiii, aí já viu. É, então, tem que ter cuidado, né, mano? Hoje em dia tá foda. Principalmente agora, né? Em pleno 2023. Quase a minha califa. Tá engolindo foguete agora. É califa, porra. Vai, caralho! Eu tô próximo a começar com o som de vitória! Cê tá louco? Ah! Ai, caralho! Eu apaixonei! Quem foi? Foi ele, Mark! Foi ele! É tão óbvio! Quê? Foi você que eu tava com aquilo! Olha pra sua roupa, sabe nem mentir, pô! Não via com esses argumentos e confatos aí, não, ô senhor! Mas, fita! É só olhar as camadas de segurança, Oxi! Cê tem certeza? Tá, esqueça as camadas de segurança! Quem falou isso, tá doido? Solta, Oxi! Sua falsa! Como você ousa! Para de mentir! Foi você, porra! Caralho! Cê tá vendo? Tá irritadinho! Calma, então o Tom se entregou! Chega, Power! Eu te conheço! Tá, foi eu! Tomar no cu? Pede desculpa pro Dengie! Não! Não, Makima! Não, por quê? Agora! Desculpa, Dengie! Não, sou eu! De boa! É, tamo junto! É, tamo junto do caralho! Vê se fuzer, filha! Lá, lá, cintas arrombadas! Só, tá, desgraçada! Desgraçada! Eu vou te mafiar, filha! Só quiser focar, lhe dar um puto da vaca! Mas, tem que voltar antes de escurecer, hein! Fica de olho nela, Dengie! Ô, Biona! Virei teu pai! Vamos passear, filha? Vai se fuder! Bora logo que eu tô com fome! Fome de vitória, bebê! Virei teu pai! Avisão! Ô, Bauer! Hã? Avisa pra eles do... Obrigado! Hã? Hã? Eu não, aviso você hoje! Fome! Preciso avisar, hein! Já parou pra pensar que... Os únicos seres que a gente realmente pode confiar são os animais? Onde que essa porra tira um gato? Eu tinha um gato, mas ele foi raptado por um demônio. Que tal a gente fazer um acordo? Lá vem o golpe, golpe aqui, golpe pra lá. A corda? Eu já percebi o quanto que você olha pros meus peitos dentro. Eu? Eu? Quando? Nunca? Jamais! É o seguinte. Você me ajuda a capturar esse demônio e salvar meu gatinho. E eu deixo você apertar meus peitos. Você acha que eu sou fácil assim? Acho. Eu acho que você tá certo. Vamos atrás desse demônio logo, bora. Fácil assim, pô. Já tá bonito, né? Vai tomar no teu cu. É bem ali. Ah, o que que tem? Ah, é lá que a gente vai... Fum! Ai... Chega dessa merda! Porra! Eu achei que tava rolando um clima! Ah... Denji... A Maquimata tentou te avisar. O golpe tá aí. Cai quem quer. Me solta, sua desgraçada! Sua traíra é desgraçada! Que que você vai fazer comigo, sua maluca? Tem peão rojando o seu cu e sair voando! Quê? Cala a boca logo, caralho! Socorro! Acabou! Acabou! Enigma! Denji! Vícero e Power! Ei, muito mais! A Vícero com uma Power é a abelhão! Tá, deixa eu ver se eu entendi. Aqui, Ariel! Dentro de você? Eu não choro que vou pegar um segundo a mais que esse moleque, eu ainda mato ele! Por que tá? Boquita! 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 Isso aí já era assim de serra! É então, tem que ter cuidado, né? Porque a gente tá foda. Principalmente agora, né? No pleno 2023... Ué, você é Nekalifa? Tá engolindo os foguetes agora! Nekalifa é foda! Pala! Pala! Tá lá! Tá lá! Tá lá! Tá lá! Cara, muito massa! Parabenizar aí quem fez o roteiro desses... O roteiro aqui, o Lucas e o Vicaz, né? Que fizeram o roteiro que eu vi aqui. Muito, muito massa! O Enigma fazendo o... O Dens ficou muito massa! Muito foda! E a Power... Uma das melhores personagens, viu? A Mystery roubou a cena interpretando a Power. Cara, muito foda! Muito foda! Tem um pra mim que é a Mystery que dupla... Que dupla... A Power é de verdade... Um Chase Salman, viu? Cara, muito massa! Parabenizar todos! Ficou muito massa a dublagem! O roteiro também! Se eu não me engano, eles pegaram aí até... Eu não sei qual é o episódio que é esse aí... Mas pegaram bastante episódio aí, viu? Na moral! Parabenizar também quem editou essa parada toda... Todos são de parabéns! Todos o Lucas e o Vicaz, a Mystery... O cara que fez o... O mangá... K1 aí... Que fez o cara do... Figurante da rua... É... O Nigo... O... Akira Ariel... Eu acho que é Akira, né? Akira... Ou é Ak... Ariel... Não sei... Que fez a máquina! Lá! Menina que fez a máquina! Muito foda! Todos são de parabéns! Roteiro massa! Engraçado que só! E é isso aí! Ei! Não esquece! Primeiro na inscrição no canal de Rap! Fala! Confere! Dá aquela câmera conferindo pra gente bater a meta de 900 inscritos! Confere! Só confere! Na descrição, tá bom? E até a próxima gente!